E diga-me uma coisa, antigamente, imagina que mudou muito aqui, a aldeia, de mudou. Ah, mudou, mudou. Eu queria saber como era a escola antigamente, como eram os jogos, as brincadeiras, os jogos que se faziam. A escola? A escola falavam o quê? Oh, a escola tínhamos que falar português. Mas o avô deste era... era... era mal. Mas às vezes também nos favorecia a escola. Então? Porque, olhe, por exemplo, nós às vezes queríamos ser mais fidáculos e queríamos dizer machada. Porque não há quem diga lá machada. E depois de agora dizíamos assim, escravés como falás, com o CH, machada. E também não é vizinho, e o chapéu. E nós... e eu digo assim, olha, em alguns sítios temos favorecia um mirandês. E depois tendeis que ir a fazer o leisame a Miranda. Então, na burra, cavale na burra. Mas tendeis uma conta de leisame valente. E há uma vez eu já ouvi contar valente. Então não queres contar alá? Ah, é verdade. A pedra, que bom alá escutar a pedra. Não quero não ter contar, é? Como quero, não tem? Oh, eu lhe conto e grande, bom. Como é que eu lhe conto? É, Alfredo. Eu lhe conto e não lhe conto. Como de outra vez. E eu iva falando, 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 falando. E como é que estive a fazer a leisame? Ivas no dia atrás ou ivas no dia... Ivamos aquele dia. Eu lembro-me de... E do Youtube que está lá. De outra vez conteste que... Eu sei lá. Que depois vos dávamos roçados. Ao fim. Nós é que os dávamos aos outros, Alfredo. Nós é que os dávamos. Pois. Olha, eu lembro-me que comecei assim. Ivas de burro. Ivas de burro. De burro. E eu lembro-me que comecei assim. Porque tu dizeste, machete, tens que dar uma entrevista. E eu disse... E agora como é que eu vou andar lá na entrevista? Olha. E foi que... E depois fui falando. E eu disse... Vou-me a basear no leisame de quarta-classe. E foi assim. E eu sei lá como é que foi assim. Como é que disse? Ivas de burro para a Miranda? Com os garantidos todos? Pois. E eu sei que comecei assim, Alfredo. Olha, eu gosto muito de ver televisão. Porque só escuto. Não sei agora. E aqui não sei comigo. Que me vou amanhar. E depois vou-me a falar de leisame de quarta-classe. E comecei a falar. Cheguei. E não havia uma pedra aonde se dizia que estava a lhão aqui a cotelar? Pois. Lá pedra para a mingueira. Que está a lhão aqui a cotelar? Pois. Com a cotelar. A terceira. E tem-me encostar na cabeça a lhão pedra. Fausto. Para ouvir. Nós fui o Fausto. Coitadinho. Pois. E depois encostávamos na cabeça a lhão pedra e os outros por trás. Davam lá, faziam, davam uma cabeçada na pedra, não é? Sim. Tu ainda te lembras do Fausto? Não. Não te lembras? Não. Do Fausto, deste e do Ribeiro. Eu tampouco. Não lembro, não. Eu tampouco. Já está cá enterrado. Eu não dou feio. Não te lembras do Fausto? Não. Olha, Alfredo. Uma vez... Sabes, a escola não era como agora. Os garotos não mandávamos nada. Venímos no sábado e no domingo para que? Para este quintal a fazer problemas. A mãe deste e a boa. Para preparar o exame. E depois era muito burro, Fausto era muito burro, muito burro. E acertou um problema que metia-lhe a ovos. E diz assim, estava cá até o teu engenheiro e diz assim, Ah! A mãe negociaia em ovos. Olha como ela o acertou. Pois. Mas ela era muito burro e que... Ai! Era tão burro rico. E... E... E era assim. Mas não era fácil. Tinha que ir de burro a Miranda para ser lá. De bom. Era fácil. Era fácil. Olha aí. Nós é que éramos uns heróis. Xalemos daqui a las 5 da manhã, não é? Iamos por caminhos velhos. E depois se nunca salirmos de casa... Iam solos? Iam solicos? Não. Iba no xamanho. No xamanho. Colón a la marandica. Iam as alforjas. Iam nós com os vestidicos. Iam se usavam calças. A mim disso me lembro as cordelhas, as pernas todas, na manta, de lá borda. Isto são verdades. Olha que são realidades. Iam vistos nós sem... Nunca salir de lá aldeia. E ali... Nós andávamos como uns pintainhos, atrás de tu mãe. A mim até quase que andava... Como uns pinticos. Tantos pachicos dávamos-nos por chora como nós dávamos. Mas o que é a lhe a saber? Nós fazíamos ali um brilharete. Isto são verdades. Os de São Pedro. Anho por os meus ali a cantar. A oeste da Europa. Coisa cantiga tão linda. E já não lhes fez. Minha mãe contava que uma vez num exame... E já não era Miranda. E já eram só os dougas vivas. E eu falei que é que faziam-lhes o exame. Com as pessoas daqui. E depois... Dos garotos que só lhe deixaram dormir no exame. Posso? Dos hermanos que só lhe deixaram dormir no exame. E ela... E eu não sei quem era. Mas que falou com os pais. E que lhe contou. Os garotos dormiram-se no exame. Então... Que eles estarão... Estarão algo mal? E disse para os pais... Ah... Só se fui dos cupicos de algar dente... Só se fui dos cupicos de algar dente... Só se fui dos cupicos de algar dente... E a tua mãe? Que lhe dimos para os animar. 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 De maneira que as coisas eram assim. Era assim. Era complicado. Mas olha... Nós também... Sem nunca ir a Miranda. Nem nada. Aqueles crianças. Sim. Eu era muito lenta. E pois minha mãe estava toda aflita. Porque todos salíram. E eu não salia. Pois também. Que lhes deixe. Ai aquela vai fazer um bom exame. E fiz. Eu fiz um... Mas eu era mais demorada. E eu era mais demorada. No castilho, não é? No castilho. No castilho. É verdade. E um com o Salvatina. E tínhamos que ir a lhe há duas vezes. Não fazíamos... O lixámos só num dia. Tínhamos a prova escrita. Escrevíamos. Após os que ficavam bem na prova escrita. E após aqui íbamos a aula oral. Outra vez. E na oral. E que... Gostavam muito os de São Pedro. Que éramos de um rescanso. Em dois somos. Pois em dois. Amforadores. Pois. Dock. Obrigado.